Tem a dourada e a azul pra você escolher Variação de uísque pro ar Se acabar tá suave, nós manda trazer Um as do poderoso, outras do MK Dia de soco, tico pro CD Estampem na cara, vim de 4K Só a bancária vai render você Juro os que pode te procrastinar Vai rebolar, é que a noite tá só começando Enquanto umas desce e senta Outro, sobe rebolando e tudo Em câmera lenta, avisa que eu tô gostando A bandida se movimenta conforme o funk Vai rebolar, é que a noite tá só começando Enquanto umas desce e senta Outro, sobe rebolando e tudo Em câmera lenta, avisa que eu tô gostando A bandida se movimenta conforme o funk Tô tocando e vai sentando Sentando e vai movimentando e vai sentando Sentando e vai movimentando e vai sentando Sentando, sentando e vai sentando Movimentando e vai sentando, 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 sentando Então não vai se movimenta Vai rebolar, é que a noite tá só começando Enquanto umas desce e senta, a outra sobe rebolando e tudo Em câmera lenta vez aqui eu tô gostando A bandida se movimenta conforme o funk Vai rebolar que a noite tá só começando Enquanto umas desce e senta, a outra sobe rebolando e tudo Em câmera lenta vez aqui eu tô gostando A bandida se movimenta conforme o funk Tem a dourada e a azul pra você escolher Variação de whisky pro ar Se acabar tá suave, nós manda trazer umas do poderoso, outras do MK Dia de sol, curte com o proceder, estampem na cara 24k Só a bancária vai render você, juros que pode te provar Vai rebolar que a noite tá só começando Enquanto umas desce e senta, a outra sobe rebolando e tudo Em câmera lenta vez aqui eu tô gostando A bandida se movimenta conforme o funk Vai rebolar que a noite tá só começando Enquanto umas desce e senta, a outra sobe rebolando e tudo Em câmera lenta vez aqui eu tô gostando A bandida se movimenta conforme o funk tocando Vai sentando e vai sentando, sentando Cê te vai movimentando e vai sentando, sentando Cê te vai movimentando e vai sentando, sentando Movimentando e vai sentando, 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 sentando Então não vai se movimenta Vai rebolar que a noite tá só começando Enquanto umas desce e senta, a outra sobe rebolando e tudo Em câmera lenta vez aqui eu tô gostando A bandida se movimenta conforme o funk tocando Vai rebolar que a noite tá só começando Enquanto umas desce e senta, a outra sobe rebolando e tudo Em câmera lenta vez aqui eu tô gostando A bandida se movimenta conforme o funk tocando 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 A bandida se movimenta conforme o funk to clich Neo